Obrigada. 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 Olá. Tudo? Tudo. E aí? Estão me vendo? Não, só tô vendo o seu nome Deixa eu testar também a minha câmera Deixa eu ligar as câmeras aqui, um segundo Deixa eu... Ah, tá, acho que é a configuração Oi Lorena, tudo bom? Deixa eu apresentar a Lorena Lorena, essa é a Patrícia Oi Patrícia Tudo bom? A parte do nosso grupo Professora da UPE Estadual de Pernambuco É a professora Lorena Do Departamento de Ciências Políticas Né Lorena? Sim, sim, sim Agora vocês deveriam conseguir Prazer Prazer Consegui Agora ela tem carinha Ah, agora Agora sim, apareci Oba, e você está toda xixi Bonita Você também Você também, você fica muito bem De cabelo solto, Lorena A Patrícia já tinha visto De cabelo solto É, quase nunca De cabelo solto Mas você fica muito bem Sempre estou Te incomoda? Não, é porque Agora que estou com frio Ah, e está frio, né? É horrível É, Patrícia Estamos num ponto do país Que frio Nossa é 25 graus Então Exato Não Aqui está horrível Horrível, horrível, horrível Muito frio É A minha mãe tem falado isso Quando eu li pra ela Ela diz que Que está assim De incomodar, né? Sim Assim, você realmente Tem um momento do dia Que você Desiste de sair Porque você fala Não Não é possível Exato Bom, deixa eu apresentar O Leonardo Leonardo Essa é a Lorena Oi, tudo bem? Boa tarde Boa noite Boa tarde Acho que quase noite Leonardo Professor Meu colega da UFRN Tudo bem? Super obrigada Por aceitar o nosso convite Por estar aqui Tudo bem, Lorena Tudo bem Desde a primeira vez Que eu vi uma palestra Que você estava conversando Eu tive curiosidade De perguntar Você é de onde? Ah, boa pergunta Ah, a pergunta Que eu não quero calar Exato É uma pergunta complicada Nascida em México Pais argentinos Criada nos Estados Unidos E moro no Brasil Faz 20 anos Cidadania Quanta mobilidade Eu sou do continente Eu estou fazendo Hemisfério Não? A minha objetiva Exato Muito bem Altíssima mobilidade Mas o divertido É que quando Doi uma entrevista Saio cada vez De um lugar Diferente Porque saiu Uma entrevista Outro dia Em algum Diário do Nordeste Eles me colocaram Norte-americana Depois saiu Depois saiu Uma entrevista Do El País E falava Que era argentina Olha Cada Outro me falaram Que era mexicana Mas algumas vezes Até me falam De lugares Que eu nunca Estive Então falam A chilena Que isso? Não Quando eu estava Preparando a apresentação Aí estava fazendo Coisa De dados Da argentina Eu falei Eu acho Que a Lorena Sim, sim Eu estou seguindo Esses dados Com muito interesse Você quer testar Para ver Como funciona Agora? Se está tudo bem? Sim? Quero Eu vou Voltar aqui Do início Apresentar Falando nisso Na verdade Eu tenho que compartilhar Sim Oi? A Patrícia também Se juntou a nós Eu vi a câmera dela Rapidinho Não, a Patrícia Está aqui Diga oi para ela Estou por aqui Você já estava aí Eu que não vi Ela já estava aí É porque a gente acha Que as pessoas Estão todo mundo se vendo Desculpa, Léo É não É porque no celular Você tem uma limitação De quatro telas Você não consegue De todas as aberturas Ao mesmo tempo Lorena Eu não consigo Compartilhar Aqui Share screen Ah, eu preciso Te liberar Um segundo Que eu vou te liberar Porque é verdade Se eu não te libero Você não consegue subir Isso é uma coisa chata Um segundo Aqui Ontem eu estava vendo O Zoom ultrapassou As companhias aéreas Em valor de mercado Quem diria Nossa Quem diria Efeitos da pandemia Alguns ganham muito E outros Uma bancarrota A Latam pediu Reparação judicial Nos Estados Unidos É, eu vi Sério? Resultando assim Em vários países Não, não Inclui o Brasil Mas é referente A vários países Continuo sem Está super estranho Para mim Quando está em uma conversa Individual Eu vejo como fazer isso Mas não sou Eu acho que Estranho, não? É, para você habilitar Eu fiz um teste rápido aqui Eu também não consigo compartilhar Não Deixa eu ver se Luciana Eu vou te colocar A você como host A ver se Sério Procuramos você como host Você consegue compartilhar Vamos lá Agora sim Sim? Agora sim Ok Perfeito É possível Agora Perfeito Só colocar Fantástico Vou colocar aqui no modo De apresentação Ai, que bom Ok Aê Fiu Ok A gente pode aguardar Cinco minutinhos O professor Ivan Está tentando entrar Mas está aparecendo Um erro aqui Para ele Erro não, né? Fica esperando Está pedindo nome e senha Não Pode ser que talvez Porque ele não está Entrando pelo link Do e-mail Que chegou Com o convite Então Vou mandar para ele Se você coloca Em vivo A gente vai ir em vivo Para todo mundo Estar Nos Escutando aqui Tem como compartilhar Esse link Para a gente divulgar Nas redes sociais Se as pessoas entrarem? Sim Não, mas o link Mas o link Das pessoas É É aquele que a Patrícia Mandou Que é o que veio Junto com a divulgação Ok Então vou compartilhar O Ivan está tentando Entrar O que? O Ivan está tentando Entrar Que é o link Para as pessoas Assistirem Não no link Que é para Participar Como panelista Eu vou mandar aqui Por essa imagem Mas se não O que a gente pode ir É ir em vivo E a gente Sube ele Para a mesa Ah, então Vivo Deixa eu ver aqui More Live Live Não, coloca Broadcast Quando você coloca Broadcast Ah, pronto Aí você vai começar A aumentar Os atendidos E você vai pegar O Atendidos Eu venho aqui Aí vou aqui Participantes Marcel Eu Atendidos, né? Sim Ok Alguém fala para ele Entrar, então Eu acho que agora Ele consegue acessar Por aquele link É, Gislaine Gislaine conseguiu Está por aqui O Marcelo está representado Por um copo de café Marcel Pois é, Marcel Marcel Está lá na França Ahá Marcel É Paris, Marcel? Isso, sempre esqueça De levantar o laptop É, estou em Paris Isso Pois é É, olha que chato Desagradável Olá, gente Lá em Paris E aí, Ivan? É o certo agora E aí, Ivan? É seu? Você apareceu? Posso tirar do Broadcast? Ou deixa como está? Não, deixa como está Porque já As pessoas já estão Porque como já são Cinco e meia Já estão aqui Para nos ouvir Então talvez a gente já Começa Falando um pouco Enquanto está Todo mundo entrando Na sala Então Boa tarde A todo mundo Que nos está assistindo Estamos aqui Para o segundo seminário Da semana A gente está aqui Muito, muito Felizes Porque É um evento Que a gente Está Tendo estado Ansiosamente Procurando Agendar Dentro dos seminários A professora Luciana Lima Ela é parte Do conselho científico Da rede Pesquisa solidária Que é uma rede Que estamos Participando Mais de 50 Pesquisadores Discutindo Políticas públicas E o impacto Dessas políticas No Covid Então A gente já está Aqui Começando o seminário Neste caso A gente vai discutir O monitoramento Do isolamento Social Com base Em dados De localização De dispositivos Móveis No Brasil Na América do Sul A Luciana Trouxe A equipe Inteira Então Vamos começar Pedindo Para as pessoas Se apresentarem Os pesquisadores Se vocês Podem apresentar Brevemente E depois A gente Começa A apresentação E eu vou Só pedir Para as pessoas Que estão Como panelistas Se vocês Podem silenciar Os microfones Quando Para Para não ter Interferência Quem está Falando Luciana Doi a palavra Para você E depois Passamos a palavra Para as outras Pessoas Isso Pode ser Sim Bem Eu gostaria De inicialmente Agradecer O convite Da Lorena Sempre muito Receptiva Ao nosso trabalho Acho que Uma experiência Que vários Pesquisadores Estão passando Nesse momento É conhecer As pessoas Mais gente Virtualmente Então Espero fortemente Que a gente Tenha oportunidade De dialogar Ao vivo Presencialmente Daqui para frente Acho que a gente Tem muita coisa Muitas agendas Que são convergentes Então Falo por mim Falo pelos meus Colegas E agradeço Imensamente Esse convite Para uma das promoções Da Rede Solidária Que tem feito Um belíssimo trabalho Bom Eu vou passar A palavra Para os meus Colegas Porque aí Quando eu retomar Eu já Começo A passão Então Professora Patrícia Boa tarde Boa tarde a todos Sou professora Patrícia Endo Sou professora Da Universidade De Pernambuco Aqui em Recife Queria agradecer O convite Para a gente Poder participar Desse seminário Junto com vocês Não vou me prolongar Muito Para que todos Possam Falar um pouquinho Também Mas fico muito feliz Em fazer parte Dessa iniciativa Que é o Isolaí Que como vocês vão ver Conseguiu unir Pesquisadores De várias disciplinas De várias áreas Diferentes Obrigada Boa noite a todos Eu sou Leonardo Bezerra Sou colega Da Luciana Aqui no Rio Grande do Norte Do Ivan E O Rafael Acho que não está Na call Então Somos professores Aqui da UFRN De contextos Diversos Então Eu sou Originário Do contexto De tecnologia Da informação Na verdade Informação Em ciência Da computação E doutorado Em agência Computacional Então Eu acho que Eu ajudo Na parte Mais De análise De dados E Combinando Um pouco Do know-how Que a Luciana Traz Da Aspecto Das ciências Sociais Então Acho que O que o grupo Tem dado certo Porque a gente Tem Backgrounds Muito distintos Que se complementam Nessa hora Apesar de ter Muita gente De computação Mesmo quem é De computação Também tem Contextos Muito distintos Computação Ou engenharias Em geral E aí a Luciana Dando o toque Das ciências Sociais Para complementar Bom Marcel Olá pessoal Meu nome é Marcel Ribeiro Dantas Eu sou Egressa Da FRN Mas eu sou Pesquisador No Instituto Curie Aqui na França E faço Doutorado Na Universidade Sorbonne Tenho contribuído Como Leonardo Nessa parte De análise De dados Embora seja Engenheiro De computação Por formação Tenho toda uma formação De especialização Mestrado Doutorado Voltado Para a área Médica Então embora Nosso foco Tinha sido Mais distanciamento Social Eu tenho sido Talvez a pessoa De saúde Do grupo Que pudesse agregar Nesse sentido Embora até agora A gente tenha Focado muito mais Em questões De distanciamento Social E não da doença Em si Então é isso também Espero que gostem Da apresentação A gente tem Feito várias notas técnicas A gente tem um artigo Publicado Acho que a Lucina Vai falar Ao longo da apresentação Tem também Um Twitter A gente Então Isola Underline aí No Twitter Então vocês sigam Para acompanhar As produções Que a gente tem feito Os comentários Das intervenções Que tem sido feitas Ou não E é isso aí Passar para a Gisliane E vamos passar a bola Para a Gisliane Boa noite pessoal Meu nome é Gisliane Alves Eu sou também Aluna egressa Da UFRN Sou mestre Em engenharia elétrica E da computação E sou formada também Em engenharia da computação E também fiquei muito feliz Na compartilhação No grupo Isolaí A gente tem aprendido muito E também Temos tentado disseminar Bastante informação Eu atuo mais Na parte de visualização De dados E também Nas revisões Das notas Que a gente está divulgando E tudo mais Eu vou passar a bola Para a Luciana Na verdade O professor Ivanovitch Está aí? Você está como Patrícia? Oi Tudo bem? Acho que entrou Com a Patrícia Estou com o clone da parada Estou com o clone Agradecer aqui a oportunidade É um prazer A gente estar juntos No time Há mais ou menos 70 dias Que a gente Vem trabalhar De maneira voluntária Colaborativa Com colegas Das mais diversas áreas Não só A computação A computação É apenas O meio Não é o fim A gente precisa Uma colaboração Com as ciências humanas As ciências humanas Aplicadas É muito importante Ter esse braço E a gente está dando O nosso melhor Para dar contribuído De alguma forma Para minimizar Todo esse problema Que a gente está passando De pouquinho De pouquinho Somando as energias A gente consegue Mudar um pouco A realidade É isso Luciana vai apresentar E boa apresentação Para todos E discussão Com certeza Será um momento Muito profícuo Para a gente trocar ideias E crescer E evoluir ainda mais Essa união Que todos estão tendo Obrigada Professor Ivanovitch Pela apresentação E a todos Bom Vamos lá Então A gente divide A apresentação Em três tópicos Acho que todos Já falaram Da iniciativa Do Isolaí É uma iniciativa Que visa encontrar Soluções inteligentes Da situação Que nós estamos passando Utilizando conhecimentos De data science E de inteligência artificial Mas Como já foi Dito aqui Acho que é um ponto Que nos resume bem É a interdisciplinaridade Então é a utilização Dessas Dessas ciências De várias ciências Eu vou explicar aqui Mais um pouco É que Tem norteado Os nossos trabalhos Dentro desses Quase três meses De intenso trabalho Bom A gente Como vocês devem ter percebido A maior parte Aqui dos pesquisadores Se não todos São Oriundos Ou pesquisam Em instituições Do Nordeste Dentro do contexto Maior Da Covid-19 A região Nordeste Tem sido Em alguns De seus estados Duramente afetados E Pensando No distanciamento Social Na importância Disso Pensando Que num cenário Em que não se dispõe De Medidas Farmacêuticas Nós não temos Vacina Nós não temos Um medicamento Comprovadamente Eficiente Para lidar Com essa doença A única arma A qual nós dispomos Nesse momento Para tentar combater Essa doença É o distanciamento Social Então Eu vou falar Um pouco Sobre O distanciamento Social Na região Nordeste E também Na região Norte Que tem sido Palco Todos já Devem estar Acompanhando Da situação Dramática Vivida Por algumas Cidades Como Manaus Então A gente vai tentar Dar uma situada Em termos De distanciamento Social E dialogar Com A questão Dos níveis De infecção O que faz As pessoas Perceberem Como importante Fazer o distanciamento Social Quando o nível De infecção Já está muito alto As pessoas Parecem que tomam Medidas mais Profiláticas Quando o nível De infecção Não é tão alto As pessoas Tendem a relaxar mais Então guardam Menos O distanciamento Social Isso pensando Aqui no Brasil Em que Apenas no final De maio Alguns municípios E estados Tomaram medidas Como lockdown Medidas mais extremas De distanciamento Social Ao contrário Da América do Sul Então a gente Achou interessante Dentro dessa discussão Envolvendo O distanciamento Social E os Números de casos E de óbitos Por covid-19 A situação Dos nossos Vizinhos Como que os Nossos vizinhos Da América do Sul Vizinhos Ou não Mas como os Países da América do Sul Têm lidado Com o distanciamento Social E com a própria Doença O epicentro Da doença Ele está aqui Brasil Tem se destacado Negativamente Como um local De altíssimo Fisco E a questão Do distanciamento Social Há diferenças A América do Sul Ela é muito Diversa A América do Sul Ela é grande Demais Mas a nossa Proposta Foi fazer Uma discussão Sobre O controle Da mobilidade Da população E as práticas De medida social Que tem sido Tomadas Nessa parte Do continente Daí aqui Que bom Que nessa apresentação Todo mundo mostrou Sua cara Não precisa Aqui a gente coloca Essa figura As carinhas são fake Mas a equipe Ela existe Ela existe de verdade Com esforço Com dedicação Com muito trabalho Com muito empenho E a gente conta Com essa equipe Multidisciplinar Uma equipe Que envolve Três pesquisadores Envolvidos Com cinco programas De pós-graduação Cinco instituições Sendo que Além do Brasil Envolve instituições De fora Da Irlanda E da França O Marcel está aqui Marcel ele é egresso Da UFRN E atualmente Faz seu doutoramento Na Na Universidade de Sorbonne E E nós temos Um pesquisador Theo Lynch Da Irlanda Então a gente está formando Uma rede Que a gente Tem um grande potencial De passar Dessa pandemia A gente também Formar uma rede Para as nossas pesquisas Envolvendo as nossas áreas E Mas agora O foco O nosso foco É tentar entender Essa pandemia Com as ferramentas Que nos Que nós Dispomos E podemos Utilizar Para tentar entendê-la Bem Então acho que o Marcel Falou bem Nós temos aqui Pessoas Da ciência Da engenharia Da computação Ciência da computação Eu sou A Sou da Demografia Socióloga de formação Básica Mas mestre Doutor em demografia Então São esses os esforços Que tem sido Feitos Bem Para trabalhar Com distanciamento Social Acho que O mundo inteiro Começou a se voltar Para dados Em que não se dava Muita bola Ou começou A aproveitar Informações Dados que são Proximidades Ou prótes Que poderiam Mensurar a mobilidade E Dentro desse contexto As empresas Google A Apple E no caso Da startup Pernambucana Inloc Elas Agregaram Muitíssimo valor Em uma informação Que tem sido Preciosa Para poder Monitorar Os níveis De distanciamento Social Ou Conversivelmente Os níveis De mobilidade Da população Limitações Existem A gente já discutiu Até com o grupo Da Lorena Com algumas pessoas Da rede O Fábio Sobre O que dizem Essas informações Quando eu digo Eu estou usando Um dado da Google Estou usando Um dado da Inloco E agora Mais recentemente A gente quis Incluir nessa apresentação Os dados da Apple O que eles querem dizer Quais são os limites A gente está Numa situação Emergencial Então A utilização Do dado Ter alguma métrica É melhor do que Não ter nada Mas a gente tem Que ter ciência Dos limites Tem que ter ciência Do que esse dado Pode efetivamente Nos ajudar A responder Das políticas públicas Entre elas Aqui a gente está Discutindo A questão dos decretos Do distanciamento social Entra ou não Em lockdown Que tem sido A discussão do momento Saiu uma reportagem Da Folha Ontem Se não me engano Dizendo que Na região nordeste É a região Em que as pessoas Mais defendem O lockdown Vou mostrar para vocês Aqui Que ainda assim No país Você tem Toda uma discussão Sobre O que isso pode Representar O tamanho do país Ele Mantendo tudo Mais constante As proporções Continentais Do país Fazer um lockdown É diferente Do que fazer um lockdown Na Argentina Ou Chile Que seja Então A gente Se debruçar Sobre esses dados A gente começa A também A extrapolar E a ajudar No delineamento De políticas públicas Neste sentido Nesta direção Que estamos vivendo Bom Eu não vou me ater muito Acho que Vou só falar Um pouquinho Para que ela Eventualmente Algum Que esteja assistindo Que não tenha acessado Essa informação ainda Os dados Da Google Mobility Começaram a ser Divulgados em abril E aí foi aí Que o Isola Nasceu A gente descobriu Que tinha várias pessoas Trabalhando em separado Com os dados Da Google Mobility E aí Por meio De um Professor que conhece Todos nós Em alguns grupos O professor Ivanovitch A gente Se reuniu Por meio dele E aí Formamos esse grupo Então Primeiramente O dados da Google É um PDF Então De baixíssimo Potencial Para ser utilizado E depois Agora já Começa a divulgar Em CSV Dada a importância Da maior uso Dessas informações Então São dados Da Google Mobility Nós temos informações Para 132 países Sendo que Em 39% Deles Há informações Menores Do que país Ou seja Tem informações Estaduais No caso do Brasil Províncias Com dados Então Você consegue Já um nível De agregação Os dados Que nós vamos Trabalhar aqui São dados De 15 de fevereiro A 16 de maio E as informações Você tem diário Lá na base de dados É um arquivo CSV Os dados Da Inloco Que é uma startup Então A Inloco Ela tem Parceiros Em que Instalam Aplicativos No celular E aí Tem uma massa De celulares Que são acompanhados Diariamente Os dados Da Inloco Eles são mais Desagregados Ou seja Tem informações Municipais Desde que o Isolaí Começou A gente Recebe Muita Quando a gente Começou A soltar As notas A discutir A gente Recebe Muita Ligação De órgãos De governo Pesquisadores Atrás Dessas informações A gente Porque é uma Informação Realmente Dentro desse Cenário Acompanhar O distanciamento Social É fundamental E a gente Queria Inclusive Aproveitar a Ocasião E agradecer Ao Luciano Melo Pela disponibilização Dessas informações A gente Em local Altamente demandada Então Também a gente Cumpre Com o papel De responsabilidade Social Como a gente Tem acesso A essas informações Nas nossas Notas Nas nossas Entrevistas Sempre Tentar divulgar Passar uma Informação Precisa Para a População E de modo Que ela Possa Tomar Conhecimento Os dados Residem Logo Passaram Recentemente Por revisão Então Nós temos 80% Dos municípios Cobertos Por ela Então Tem 20% Dos municípios Em que não Há informações Principalmente Após A revisão Que eles Fizeram Ele está Presente Em todos Os estados E os dados Que nós vamos Apresentar Aqui se referem A 1º De março A 27 De maio Ou seja Até ontem Então É uma Além da granularidade Ser mais interessante E aí nós temos Municípios E dados Intramunicipais Eu vou mostrar Aqui Para alguns Municípios Nós temos Esses dados Intramunicipais Que são mais Interessantes A granularidade Ela faz toda A diferença Para você fazer Análises Mais particularizadas Então Nós temos Dados Aqui até ontem E também A temporalidade Isso faz Muita diferença Bem E Incluiu Dados Da Apple Que tem Uma O raio De alcance Ele é menor A gente vai Mostrar aqui Alguns gráficos Para a gente Ver as tendências Será que Guarda relação Com os dados Da Google Tem uma massa Maior de informações Ou não Então A nossa intenção Que também foi De incluir Esses dados Da Google Para a gente Também discutir A validade Da fonte Quais são os limites Da fonte Então Pode ser interessante Para a gente discutir Aqui Estão presentes Em 48 países Não sei se você Entrar no site Da Apple Eles falam Que são 63 países Mas Isso aqui Nós pegamos Com base Na base de dados Nós trabalhamos A gente identificou 48 países Sendo que 94% deles Nós temos dados De cidades Mas o número É bem limitado De cidades Que você tem Então Eu vou mostrar Aqui O que nós temos De cidade Para a América do Sul E também para Brasil São basicamente As grandes cidades É um dado Que é coletado De uma maneira Diferente Então Tem um raio De alcance Menor E os dados Ao qual Nós vamos mostrar Aqui São de 13 de janeiro A 25 de maio E também São dados Muitíssimos Que tem uma Em termos de temporalidade É melhor Do que a da Google Mas vamos lá Vou falar na comparação Vou só sistematizar Dados Google E dados da Apple Dizem respeito A uma linha de base Ou seja A variação Naquela mobilidade Com relação A um período Anterior A pandemia No caso Do Brasil A periodicidade De atualização Eu já falei O da Google É variável A da Google A gente brinca Que a Google Quer pegar a gente Surpresa Porque às vezes Sai de uma semana Atualiza Às vezes Cinco dias Às vezes Menos Mais Agora parece que Você tem que entrar Lá no CSBB Enfim É mais variável Menos sistema de dados Bem Falar da cobertura A gente só tem estimativas A gente não sabe Exatamente A estimativa Quantos são O N A gente não tem Não temos essa informação Dados da Google Eu coloquei Esse valor São usuários Habilitados A pessoa precisa Habilitar a função Para que seja Para que a Google Capture os registros Para seis Categorias de atividade Então tem farmácia Então tem farmácia Supermercado Compras Parques E segundo dados Da PNAD Contínua No Brasil Eram 144 milhões De indivíduos Que tinham telefone celular Para uso individual Então uma estimativa Para a gente pensar Em quem Que a gente está Lidando Já os dados Da Inloco São dados É uma massa Menor Com relação A isso da Google Evidentemente Mas são Usuários Habilitados 60 milhões Aqui depende Se a pessoa Instalou ou não E ela envia Aquelas informações Autoriza o envio Daquelas informações Como no caso da Google Falar aqui de uma vez A permissão Precisa da permissão Do usuário No caso dos dados Da Apple São usuários Do app Mapas Então restringe um pouco Diferentemente Da Google Ele não se mantém Um histórico No caso da Google Tudo que você fez Se você Habilita Você tem um histórico De atualização Você precisa deletar Se você não quiser No caso da Apple Não Não é mantido Um histórico E A forma Mas ambos Têm suas políticas De privacidade Enfim Então Está bem explicado Se você entrar Lá no site De ambas As provedoras Dos dados Bem Vamos então Aos indicadores E análises Eu falei agora Falei dos dados Vou passar a bola Para o professor Ivanovich Para falar um pouco Desses dados Olá pessoal Falando um pouquinho Sobre a criação De alguns indicadores Que remetem Ao grau De movimentação Ou não A ideia De criar um indicador Surgiu A motivação Porque os dados Do Google Ele é muito Ele tem seis variáveis Que diz Uma ideia De relação Sobre A movimentação Farmácias Ocagem de trabalho Casas Trânsitos Parques Praias Aqui praias Especificamente Aqui Para a nossa região Aqui no Rio Grande do Norte Em Pernambuco É bem peculiar Mas a gente sentiu Essa dificuldade De como é que a gente Cria um número Um indicador Um valor Que faça alusão Que remetesse A uma ideia De certa forma Juntasse todas Essas médicas Então Foi o que a gente Pensou Foi criar algo Simples Que fosse Fácil de explicar Fosse fácil De entender E usando Também Uma matemática Simples A gente Partiu Da ideia De trigonometria Lei dos senos Lei dos cossenos E dado Essas seis métricas Quando elas são postas Em uma forma Planar E Uma visualização Polar Ele forma Um polígono E a área Desse polígono De certa forma Ela remete Digamos assim Ao nosso indicador Então como o Google Ele tem Uma referência Base A gente compara Essa área Com a área Da referência Base E com isso A gente consegue Estimar Se Uma determinada Localidade Num tempo T Num tempo Qualquer Se ela Está Com um nível De isolamento Social Superior Igual Ou inferior Ao base Aí Claro Se for maior Significa dizer Que está tendo Mais movimentação E se for menor Está tendo Uma menor Movimentação Pode passar Aí O indicador De uma maneira Simples Reflete nisso É um valor Se for igual A 1 Significa dizer Que Digamos assim O comportamento É similar Ao que o Google Chama de baseline A referência dele Se for superior A esse valor Significa dizer Ou seja Se for maior Do que 1 Significa dizer Que existe Uma tendência De uma maior Movimentação E o menor Do que 1 O contrário Então assim É fácil de entender Lembra muito A ideia De correlação A variável Lá Então Basicamente A ideia Do nosso indicador Que a gente fez Para o Google A Javis Que a Inlocal Ela já tem O seu próprio indicador O algoritmo Em si Não é Público Mas a gente Em palestras E outros webinars A gente tem uma ideia De como é calcular E em relação A Apple A gente ainda não fez Mas a gente pretende Fazer em trabalhos Futuros Como A Apple também tem Três Não tem seis Variáveis São só apenas três Mas também é possível Criar esse indicador Para os dados Da Apple Então basicamente É esse o entendimento Do indicador Que a gente deu Obrigada Então Além Desde esse indicador Que a gente tem Usado os dados Da Google A gente apresentou Aqui algumas Dentro dessa apresentação A gente preparou Também algumas análises Mostrar um pouco De uma análise Uma análise De autocorrelação Espacial Para a América do Sul Então Com base Nesses dados De De mobilidade Da Google Contando as seis Categorias A gente Queria entender O seguinte Será Pegando dois países Que adotaram medidas De distanciamento Social Distintas Brasil No final Alguns municípios Decretaram de maneira Independente Lockdown O final de maio E a Argentina Um país Que vem adotando Ou adotou Lockdown Desde o início Da pandemia Forma-se Clusters Ou Será que a mobilidade No espaço Ela é aleatória Ou Há uma formação De agrupamentos Dependendo Dentro desses países Do Brasil A Argentina Então Aqui a gente Queria verificar Se Essa mobilidade Ela é aleatória No espaço Ou não E Para isso Então A gente Fez uma análise Puramente Exploratória Esse é um estudo Que está em andamento Um estudo nosso Em que a gente Pegou a variação Média da mobilidade Num período De 15 de fevereiro A 16 de maio E Fizemos Essa comparação Entre Brasil E Argentina Aqui Vou mostrar resultados Para outros países Da América do Sul Mas Com especificamente A análise De autocorrelação espacial A gente se concentrou Nesses dois países Para não ficar muito extensa A apresentação Bem Aqui só falando Essa questão Do distanciamento social Aqui são dados Que a gente A gente criou Essa figura Com informações Evidentemente Até o dia 25 do 3 Então alguma coisa Já pode ter mudado De lá para cá São informações Oriundas do IDB Do CLAC E a gente vê E a gente vai apresentar Alguns resultados Com relação a isso Bem Então para organizar A gente falou aqui Do indicador de circulação Que foi o professor Ivano Vide falou A gente vai mostrar A gente vai mostrar As tendências Então da circulação Agregada Para alguns estados Amazônia Ceará Pernambuco Rio Grande do Norte Também no caso do Brasil Com os dados da Inloc A gente vai mostrar Alguns resultados Para Ceará E Rio Grande do Norte O Ceará Já em maio Decretou Lockdown Em fortaleza E com continuidade Tendo em vista O Ceará Tem sido também Duramente afetado Já o Rio Grande do Norte Não O seu último decreto Inclusive Ele flexibiliza Uma série De atividades Econômicas Já vinha nesse processo De flexibilização Desde abril Mas O sistema de saúde Já começa Aqui no Rio Grande do Norte A mostrar sinais De esgotamento Então O ritmo De crescimento O nível de infecção Não é no mesmo nível Que Ceará Não é no nível Que Pernambuco Mas a gente nota Um crescimento Rápido Tanto dos óbitos Quanto do número De casos No Rio Grande do Norte Natal Aqui vou mostrar Um pouco Dos dados Intramunicipais Da Inloc Dos dados Hexagonais Falar um pouco Das limitações E O indicador De circulação E análise espacial Para a meta do sul Que eu estou aqui Mencionado Para a gente Pensar um pouco Em termos Mais internacionalmente Comparados Bem Aqui o indicador De Ivan Que a pessoa Mostrou Então quanto Se é maior do que um Significa uma maior Mobilidade Com relação ao baseline Então aqui Nós temos A gente verifica Uma queda Aqui Na verdade Aqui a gente tem Um indicador puro Tal como ele está A linha Essa primeira barra Marrom É a barra Do último decreto Do Rio Grande do Norte A azul É a barra Do decreto Do Ceará O decreto de lockdown A barra verde Tracejada É a data É a data De lockdown Em Pernambuco Pernambuco Decretou lockdown Em alguns municípios É Que estavam Mais ali Na região metropolitana E Manaus Manaus Não Amazonas Esse aqui É o último decreto No Amazonas Até essa data Havia uns cinco municípios Que estavam Em decreto de lockdown De menos Manaus Bom O indicador puro Quando você exibe A gente percebe Ele não é uma tendência Suavizada Que pode ser difícil De interpretar Então Onde tem os vales São dias de domingo Em que em geral Tem uma redução Da mobilidade Então Tratando essa informação No próximo slide A gente tem Uma suavização Então a gente aplica Uma função Em que fica mais fácil De interpretar Esses dados Então aquelas mesmas Barrinhas É importante Estacar aqui Para o Ceará Azul O Ceará Ele vem com toda a série Desde antes Aqui No comecinho Aqui em fevereiro Março Aí cai a circulação Draticamente Aqui por volta de abril Já era uma baixa Circulação O Ceará Ele tem experimentado Momentos Ruins Com relação A pandemia Já desde muito antes Se a gente pegar aqui O período de abril De março a abril Em que o número de casos Começou a subir muito rápido Mas A gente parece Que o lockdown Down Na sua Em Fortaleza Parece ter feito Efeito Ter feito Parece ter Produzido efeitos Sobre a circulação De pessoas Aqui cai bastante A partir do Pensando Que Fortaleza Tem um maior contingente Populacional E isso puxa a média Do estado Para baixo No caso de Pernambuco Também Embora tenha sido Um pouco mais perto Do final da série Então Pode ser que não Ainda Precisamos analisar A continuidade disso E no caso aqui Do Amazonas Também já Ele é um dos níveis De circulação Um dos maiores Considerando esses estados Que foram analisados No caso aqui Amazonas Das três categorias Mercados e farmácias Aqui Até me surpreendeu Está em queda A tendência De circulação Ou seja De reduzir Na circulação Trabalho Em uma continuidade Pensando aí Que vários estados Enquanto alguns estados Em decretado lockdown Outros têm optado Em flexibilizar Algumas atividades Econômicas Então aqui Pode ser o efeito Disso De ter mantido Uma tendência constante Um balanceamento Dessas diferenças De efeito E o residencial Aqui Mais ou menos Uma constante Parou de cair Já há muito tempo Então é aquilo Que a gente observa Meio que na prática As pessoas Levando a vida Quase que Rotineiramente Bom Aqui então Umas tendências Nacionais Do indicador Da Inloco Começando pelo Rio Grande do Norte Esses gráficos Com os municípios Aqui Natal Para quem não conhece Natal está bem aqui Na porção leste São interessantes Para a gente ver Aqui são 12 dias Então é do dia 16 de maio Até o dia 25 Até o dia 27 de maio Então os dias mais claros É domingo Mas a gente não percebe Que é tão assim Então Mostra Acho que essas informações Por semanas Por dias Da semana Elas são importantes Para a gente ver Que é a tendência Então Quanto mais vermelho Significa que eu tenho mais Quanto mais vermelho Significa que eu tenho Uma maior percentual De pessoas Que não ficaram Nas suas casas Quanto mais claro No mapa Significa que é maior O percentual de pessoas Que ficaram em suas casas O indicador da ENLO Com varia de 0 a 1 Pode ser transformado Em percentual Então quanto mais próximo De 1 Maior o percentual De pessoas Que ficaram em suas casas E aí Então é bom A gente ver Essas variabilidades Ao longo da semana E ao longo do tempo Esse domingo Aqui no dia 24 Do 5 Está mais claro Foi um dia Em que choveu bastante Em Natal No estado como um todo Aqui na região Nordeste Nessa época do ano Já vai se aproximando Maio, junho Começa a entrar o São João Então Foi um dia Que choveu bastante E a gente vê Alguns setores da imprensa Falando As pessoas ficaram Mais em casa No mundo Ficaram mais em casa Porque foi um dia típico Em termos de clima E que segura mais A movimentação das pessoas Mas A gente vê aqui Que tem várias regiões Aqui que ficam vermelhas O tempo inteiro O caso do Ceará Não sei se está dando Para enxergar direitinho Fortaleza Está mais ou menos Aqui na porção Nordeste Do estado Também é a mesma coisa É importante também Notar que você tem Uma grande variabilidade Dentro do espaço O distanciamento social Ele Antes de tudo Uma questão Social Então Depois eu vou mostrar No dado Da Inloco Com os dados Intramunicipais Quem pode fazer Isolamento social Quem tem condições De guardar O isolamento social Evidentemente Que é uma questão Extrema Em que as pessoas Têm que ter Guardar Guardar Esse distanciamento Mas É importante A gente considerar Sempre as variabilidades Internas E Isso também Chama atenção Do ponto de vista Do uso Dessa informação Então A gente viu Para analisar Esse dado Por estado Ele esconde Uma grande variabilidade Analisar Esses dados Municipais A gente vê Um pouco Dessa variabilidade Mas Dentro Do próprio município Também você tem Uma grande variabilidade São pontos Que a gente tem Que levantar Na hora De fazer As análises E aí Olhando Para os dados Intramunicipais Aqui são os dados Da Inloco Para a Exágono Que é uma divisão Que a Inloco faz Dentro do município E aqui Para Natal Se tem alguém Que nunca foi Que nunca esteve Em Natal Mais ou menos Nessa porção A porção sul É onde está O Morro do Careca A Praia de Ponta Negra É a zona sul É a região Mais abastada Aqui Em Natal Na zona sul Ficam os bairros Mais ricos Na zona norte E na zona oeste Os bairros Menos abastados Então aqui Os dados De Exágono Também com relação Ao indicador Da Inloco Quanto mais verdinho Melhor Verde Ninguém alcança Ninguém passa De 60% No Rio Grande do Norte Nunca Nenhum município Chegou A O nível De 60% Ou de 70% Que muitos Aprego Como o nível básico Nunca Chegou a esse nível Então E aonde está vermelho Está o pior Percentual de pessoas Que ficaram Em suas casas E aí a gente percebe Que mais vermelho Que na região norte Na região noroeste Bem Trabalhar com a Exágono Não é uma divisão Assim Que favorece Muito a comunicação Então a gente Traz essas informações Para bairros Então Trazendo essas informações Para bairros Aí a gente Também tem Uma forma Mais interessante De lidar Com essas informações E interpretar Então aqui A gente dividiu Por regiões Região Na zona norte Na zona oeste São as regiões Menos abastadas E a região sul A zona leste Mais Então o que a gente percebe Hábitos semanais Ou seja Pessoas mantendo A sua vida Rotineiramente No domingo É mais claro Ou seja No domingo Ficando mais em casa Mas percebam Que em algumas áreas Nem é tudo Muito claro Tem aqui Na zona oeste Que é uma região Que tem questões Econômicas Piores Locais Bastante vulneráveis Em que É mais escuro E isso se mantém Basicamente De segunda Aqui no caso A gente foi de sexta A terça Então pegou aqui No sábado Ainda é muito alta Ou seja As pessoas se movimentando Para trabalhar Possivelmente Altíssima informalidade Da pessoas Que residem Nesses locais Então tem que sair De casa Necessariamente Não conseguem Manter-se em casa Durante Qual a gente deseja Que seja Durante essa fase Com relação Ao nível de infecção Dados mais recentes Mostram que Aumentou muito O número de casos Na região norte Começou na zona sul Trazido Pelas pessoas Que viajam Que tem oportunidade De viajar Para o exterior E logo em seguida Atravessou a ponte Quem já esteve em Natal Sabe que tem uma grande ponte Separando zona norte Zona sul E atravessou a ponte Aqui na região norte Nessa região Mais ou menos aqui É onde você já tem Os maiores casos Da COVID-19 Inclusive Já quase Com a lotação Próxima Ou seja Não é 100% Dos leitos de UTI Na rede SUS De Natal Bem Agora fazendo as análises Para a América do Sul Então aqui a gente pegou Um conjunto de 10 países E Quando a gente pega Aqui o período Começo da pandemia A gente vê Que tornam-se Basicamente Dois grupos A gente tem um grupo De países Com uma altíssima circulação O Brasil Esse azulzinho aqui Se destacando Com uma altíssima circulação Uma tendência De queda Ao final do período E sendo ultrapassada Pelo Uruguai O Uruguai Tem feito aqui Mais ou menos Nesse período Algumas Medidas De De flexibilização Ele não adotou O Uruguai Não adotou O lockdown Mas fez Está aqui nesse período Notas Algumas ações Para retomada Da economia Então pode ser condizente Com essa alta De circulação Do Uruguai Chile Aqui tem uma queda De casos Nesse último mês E inclusive Mais recentemente Divulgou Lockdown Na região De Santiago Então Depois eu vou mostrar Os dados da época Para Santiago E a gente vai ver Que a gente percebe Já Esse efeito Desse lockdown E a Colômbia A Colômbia Que vinha no grupo Daqueles com menor nível De circulação Da América do Sul Encampou uma Tendência De alta Nessa circulação Também como fruto Do seu processo De abertura Mas ainda assim Se distanciando Muito dos níveis Daqui do Uruguai Brasil Venezuela E Pará Aqui os dados Da Apple Os dados da Apple São três categorias São deslocamentos Para quem estava dirigindo Para quem estava caminhando Ou usando transporte público A gente vai mostrar Só para quem estava Deslocamentos Para dirigir Dirigindo E caminhando Então Os dados da Apple Parecem ser condizentes Com o que a gente acabou de ver Para Usando os dados da Google Então Brasil Com o maior nível De circulação Do que Argentina E Chile E o Chile Aqui Com uma tendência De queda Aqui por volta Do dia 18 E uma subidinha Ao final Aqui caminhando A mesma tendência Brasil Com um altíssimo nível Depois Chile E a Argentina Com um menor nível De circulação Entre todos Então ao menos Com base Nesses dados Parece ser Condizente O que uma base Diz E o que a outra Está dizendo Aqui para dados Da Agora para capitais Da América do Sul Lembra que eu falei Que tinham Algumas capitais Pois é Então tudo Que a gente tem São para essas capitais Então aqui também É interessante Porque aí Esses dados Da Apple Para capitais São condizentes Também com os dados Da Inloco Porque ela Tem informações Municipais Condizentes Porque as dados Da Inloco Mostram Um baixo nível De isolamento Social Para Goiânia Goiás Na verdade E Goiânia Na verdade Desculpe E Que lá Mostra E também Você tem Aqui O estado de São Paulo Que é o azul Marinho Aqui está O mais baixo Buenos Aires São uma das tendências Mais baixas E olha Santiago Que tem uma queda Bastante expressiva Aqui no final Entre todos O carro consegue Reduzir bastante A mobilidade Da sua população Aqui caminhando Não é objeto Aqui de estudo Da Covid Mas só para explicar Essa curva de sino Aqui para Belo Horizonte Que está preto Aqui é o período Do carnaval Belo Horizonte Tem um carnaval Bem intenso E aí O caminhando Aqui tem um pico De caminhada Durante o carnaval Pode ser o efeito Dos blocos de carnaval Depois tem o do Rio de Janeiro Mas o que nos interessa Aqui Para a Mobilidade Para O período De vivência De um período Da Covid-19 Mais uma vez Goiânia Com maior nível De circulação Pessoas caminhando E o menorzinho Aqui Buenos Aires Aqui tem Curitiba Também Tem uma alta Ao final Enfim Então A gente Comparando Dados De diversas fontes Parece Ter uma Congruência Entre as diversas fontes Analisadas Entre elas Para finalizar Então Os dados Para as categorias Da América do Sul Então O que a gente pegou A gente pegando Assim É uma É uma limitação Você pegar a mobilidade Por um período Muito longo Que a gente pegou Um período Maior Mas Ainda assim É capaz de revelar O que É uma outra Forma distinta Da gente capital Que nós vimos Que a gente Poderia ver Na gráfica A gente Viu A tendência Do indicador De circulação Aqui para Categorias específicas Da Google Brasil Quanto mais vermelho Significa Uma menor Variação Com relação Ao período Em que Não tinha pandemia Então Brasil se destaca Em todas as categorias Em algumas Mais que outras Por exemplo Aqui a circulação Em farmácias E supermercados E no Residential Então Aqui é o Percentual De pessoas A variação Do distanciamento Desses locais Seja menos pessoas Se distanciaram Dos locais E menos pessoas Se isolaram Em casa Para todas as regiões Então Aparece Estamos considerando E aí Com relação A análise espacial A força Da correlação Ou seja Para nenhum Dos países Analisados Aqui Brasil E Argentina Pode-se dizer Que a mobilidade Durante o período Da pandemia Ela é Aleatória No espaço Ou seja Tem a formação Tem um grupo De estados Ou de províncias Que cuja mobilidade Ela é dependente Do espaço Então para os dois Essa dependência espacial Ela foi mais forte Para o Brasil Do que para a Argentina Então pode ser Que isso Fora uma derivação Do tipo De decreto De distanciamento Social Vigente Na maior parte Do período Para esses dois países Como o Brasil Não adotou Medidas de lockdown Desde muito cedo Então pode ser Que as diferenças Regionais De mobilidade As questões culturais Tenham feito Mais sentido Do que na Argentina Em que você teve Um decreto Mais por inteiro Um decreto de lockdown Então a formação De clusters Dentro da Argentina Ela ocorreu Mas ocorreu Com menos intensidade Do que ocorreu No Brasil Então o vermelhinho Aqui são aqueles clusters Aqueles agrupamentos De estados Que apresentaram Alta variação Na mobilidade Percebam que Em pelo menos Quatro deles Envolvem estados Da região nordeste Como eu disse Região nordeste E estados assim Já muito Muito atingidos Então pode ser Que em regiões Em que estão Muito atingidas As pessoas Fiquem mais em casa Você forma um grupamento E nos seus vizinhos Também No caso clássico Pernambuco E Ceará Não são propriamente Vizinhos Mas são na mesma Região Porém Se a gente for olhar Aqui o caso De Manaus Que também É muito atingido Nós temos aqui Formou um cluster As regiões norte Centro-oeste E por vez O estado de São Paulo Formaram um cluster Que a gente fala O low-low Ou seja Uma baixa variabilidade Na mobilidade Uma variação na mobilidade Então A gente percebe Pelos indicadores Que alguns estados Da região centro-oeste Tem uma Baixa variação Na sua mobilidade Então Pode Para algumas Características específicas Como parques Locais de trabalho Compras Estação de trânsito E temos alguns Outliers Outliers Baixo Aqueles locais Que tem uma baixa Variação na mobilidade Cercado por vizinhos Com uma alta Variação na mobilidade Que foi o caso Aqui do Rio Grande do Sul Em termos de Farmácia E E Supermercados E os outliers Do tipo alto Ou seja Locais com uma alta Variação na mobilidade Mas cercados por vizinhos Que tem uma baixa Variação na mobilidade Que no caso aqui Por exemplo Santa Catarina Em Trânsito Nas estações Com relação As estações de trânsito Já no caso Da Argentina Em que essa relação De mobilidade Não foi tão Forte Né Essa correlação Não foi tão forte Percebe que os Clusters Eles são menores Né Eu vou destacar aqui O cluster em vermelho Que são Os High High Locais Com uma alta Variação na mobilidade Né Este caso aqui No caso de compras E recriação Que envolve a província De Buenos Aires Né Embora a Argentina Esteja com Com relação A seus vizinhos Não tem um número Tão elevado Assim De casos Da Covid-19 Mas Ainda assim Dentro de um outro Contexto De infecção Um modelo High-high De alta Variação Na mobilidade Ele se concentrou E parece que se concentrou Também Aqui principalmente Para a região Que está mais afetada Dentro da Argentina Pela doença Bom Conclusões Para a gente finalizar Acho que eu falei demais Então Essas fontes Né Aqui faltou Da Apple Mas essas fontes São importantes Mas Igualmente Importante É a gente Conhecer mais Esses dados Desagregar Conhecer mais As 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 Construções Desses Indicadores Ou Sofisticações Desses Indicadores A gente Percebe Uma certa Coerência A gente vai Entrar Numa fase De flexibilização De alguns Decretos De distanciamento Social Pensando aqui Em termos de Brasil E No futuro Né Tendo sucesso Né Um cenário Um cenário Que ainda Não teremos Vacina Então Pode ser Um cenário Futuro Né Pode ser Que A gente Intercale Momentos De abertura E de fechamento De algumas De algumas Cidades Brasileiras Né Então Essas informações Elas ainda Vão ser muito Importantes E como instrumento De gestão Diferenciais Regionais Devem ser Levados Em conta Né Então Um passo Importante É relacionar Esses dados De distanciamento Social Com dados Socio-econômicos Né É uma tarefa Difícil Né E quanto Menor a granularidade Melhor Né Então Esses dados De bairros Da Inloco Né Não são disponíveis Esses dados Exagonais Da Inloco Não são disponíveis Para todos os Bairros Todos os municípios Do Brasil Para apenas alguns Mas avançar Nesse tipo De informação É importante Né E Principalmente Nessa fase A qual Nós estamos Enfrentando Né Bom Os produtos Né Que nós Pensando Né Os produtos Né Que a gente Já conseguiu Né Coisas Que a gente Conseguiu Produzir Né E que podem Ajudar A gente Publicou Um artigo Recentemente Em que Foi Agregado Né A gente Trabalhou Com mais De 35 Bases De informações Em que Dados De mobilidade Da Google Foram Pós E se encontram Disponíveis Em uma grande Banco de dados Com informações Socio-econômicas Com informações Industriais De Muitos Países Então É É uma Adição E aí Caminha Nessa linha Que eu estou Querendo dizer Que a gente Precisa Relacionar Esses dados De distanciamento Social Também A outras Dimensões Né Então No final Eu coloquei E qualquer dúvida Vocês podem Também Encaminhar Um e-mail Para O nosso Endereço Isola.covid Arroba Gmail.com Em que A gente Pode Conversar Mais E Tirar Esclarecer Eventuais Duvidas Então Muito obrigada Obrigada Lorena Ótimo Fantástico Vamos Então vamos Começar A discutir E debater Um pouco Não? É a melhor Parte Exato Então eu agradeço Muito Se você Luciana Só se você Quiser Depois colocar No chat Porque Aí As pessoas Que nos Estão Participando Também Eles podem Entrar nos Links Para Porque Talvez Se eles Não veem O link Se você Poder Colocar No chat Eu queria Começar Um pouco Discutindo Um assunto Que eu acho Que a gente Está É um momento Difícil Que a gente Está debatendo Neste momento Não? Mas Que Também A gente Tem discutido Muito Então Estou Abrindo Uma discussão Que a gente Já tem Discutido E que Até Motivou O convite Uma das Esses dados Que a gente Está tendo Sobre discutir Se as pessoas Estão Adirindo Ou não As medidas É Nós Conseguir Identificar Por que As pessoas Não estão Ficando Em casa Eu acho Eu acho A grande A grande Pergunta Que nos Está Norteando É As pessoas Não Ficam Em casa Porque Saem A Trabalhar Então Porque Elas Não Têm Alternativas E Elas Não É Uma 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 Escolha Ficar Em casa Eu Não consigo Fazer Teletrabalho Em Certas Áreas Como Por exemplo Se a gente Fala Construção Civil Eu Não Consigo Fazer Constituição Civil Desde Minha Casa Então Existe Um Debate Muito Importante No Brasil Que a gente Está Dizendo Adotamos Estas Medidas Adotamos Adotamos Estas Medidas Mas O que A gente Tem Discutido Muito No Grupo É Adotamos Estas Medidas Só Que Serviços Indústrias Tiveram Diferentes Políticas E Esse É O Desafio Que a gente Está Querendo Saber Qual É O Grupo Que Não Fica Em Casa Porque Não Acredita Que Transmitir O Vírus No Ar É Perigroso E Você Está Colocando Em Risco A Saúde De Outras Pessoas Não Só Você E Qual É A Porcentagem Da Poblação Que Realmente Estão Saindo Mas Estão Saindo Porque Eles Não Têm Uma Escolha E As Políticas Públicas E O Tipo De Implicações Desses Dois Grupos São Grupos Muito Diferenciados De Nos Pensar Qual É O Problema E Qual É O Diagnóstico Que A Gente Está Fazendo E Da Misma Forma Então Discutindo Um Poco Eu Acho Que Esse É Um Poco Do Perigo Do Indicador Do Google Não Porque Quando O Google Diz Eu Queria Chamar Problematizar Workplace Workplace A gente Não Sabe O Que Está Nessa Caixa Preta Não Então A Empresa Publicou Estes Indicadores E Nos Dizem Parques É Uma Coisa Clara Que A Gente Consigue Identificar Residências A Gente Consigue Identificar O Que Significa Uma Residência Mas Local De Trabalho Isso Pode Ser Tanto Um Hospital Como Uma Construção Civil Que Foi Uma Área Onde Tem Não Foi Fechada Por Exemplo Em São Paulo Ou Poderia Ser Uma Person Que Está Indo Para Trabalhar Em Um Supermercado Esse Indicador De Workplace É Problemático Porque No Questão Estamos Trabalhando Com Grupos Muito Diferentes E O Tipo De Risco Que Tem Esses Grupos É Diferente Então A Gente Realmente Precisa Ter Um Debate Mais Forte Com As Empresas Que Estão Solidárias A Nos Ajudar A Identificar Onde Estão Os Problemas Eu Acho Que A Gente Precisa Também Discutir Com Eles De Um Lado A Gente está Como Cientista Social Vamos A Fazer O Melhor Que Conseguimos Com Lado A Gente Também Tem Que Ter Cuidado De Dizer Nos Estão Induzindo A Um Certo Tipo De Debate Que Quando Na Realidade A Gente Precisa Estar Tendo Debates Mais Difíceis De Fazer Com Os Dados Que Eles Estão Disponibilizando Como Podemos Fazer Essa Parceria Funcionar Melhor Então Talvez Para Perguntar Abrir E Eu Sei Que A Gente Poderia Dizer A Lista De Desejos De Vocês Como Pesquisadores Já Que Vocês Trabalharam Tanto Com Esses Dados E Pensando Um Poco Também Nessa Questão Do Nordeste Que A Gente Está Sempre Discutindo Por Que Tem Tantos Óbitos Tão Rapidamente No Nordeste Como Os Dados De Localização Nos Ajudariam Especificamente Em Áreas Mais Vulneráveis Neste Momento Da Pandemia Quais Quais São A Lista De Desejos Do Tipo De Indicadores Que Vocês Precisariam Ter Para Ajudar A Identificar Melhor Os Problemas É Sim Eu Acho Que A Questão Do Nordeste Ainda Nós Testamos Não Vi Nenhum Teste Por Agora Mas No Nordeste Onde Você Tem O Maior Número Dos Vínculos Informais Mais Precários Acho Que O Trabalho Do Rogério Do Ian Mostrou Alguma Coisa Disso Você Tem Vínculos Mais Informais Vínculos Mais Frágeis De Trabalho Então A Pessoa Ela Vai Continuar Saindo Trabalhar Aqui Nas Praias Qual Que Foi Uma Dificuldade Enfrentada Pelo Governo Estadual Com Relação Ao Monitoramento Das Praias É O Ambulante É Aquela Pessoa Que Vende O Coco Água De Coco Na Praia É Aquela Pessoa Que Vende Uma Miçanga Um Colar Pequenos Artesãos Então Coincidência Ou Não Nessas Regiões Você Tem Maior Número De Pessoas Com Vínculos Informais E A Pessoa Ela Vai Sair Até O Presente Momento Eu Não Vi Pode Ser Um Desconhecimento Meu Mas Até O Presente Momento Eu Não Vi Nenhuma Mesmo Nesses Locais Que Já Decretaram Lockdown Em São Luís No Pernambuco Algum Decreto Ou Alguma Medida Que Viesse Acompanhada De Algum Teor Mais Na Linha De Assistência Social Você Não Vê Então Você O Instrumento Em Si Ele Não Vai Resolver O Problem O Instrumento Em si Ele Não Vai Resolver O Problema Então Se Você Consegue Inserir Acho Que Falta Muito Uma Discussão Sobre Quais Estratégias Vamos Adotar Para Amparar Pessoas Com Determinado Perfil De Vulnerabilidade Social Durante O Medido O Distanciamento Social Ou O Fechamento Total Eu Não Vi Você Não Vê Esse Tipo De Discussão Tem Também Evidentemente Todo Um Contexto Do Como Nós Entramos Nessa Pandemia Em termos De Estrutura Da Assistência Social Então A gente Vive Hoje Um Contexto Muito Diferente Do Que Já Vivemos Alguns Anos Atrás Em termos De Políticas De Amparo População Vulnerável A A gente Entrou Nessa Pandemia No Momento De Flexibilização Das Relações De Trabalho Então A gente Está Falando De Um Momento Mais A gente Entrou Na Pandemia Mais Vulnerável Nesse Aspecto Essa Flexibilidade Também Pressupõe Vínculos Mais Frágeis E Isso Vai Exigir Da Pessoa Que Ela Continue Trabalhando Que Ela Continue Saindo Mesmo Com O Vírus Desse A Porta Então Você Tem Uma Discussão Muito Descolada Da Própria Realidade Do País E Dizer Fica Em Casa Ela Não É Suficiente Assim Eu Vou Ligar Com A Pergunta Da Laira Que Ela Falava Sobre Algumas Cidades Da América Do Sul Adotaram Quarentenas Por Gênero Me Lembro Disso Que Indistinto Para Homens E Mulheres Acho Que Um Dia Pode Circular Homens Um Dia Mulheres Uma Coisa Assim Foram Medidas Muito Criticadas Segundo A Pergunta Da Laira Por Submeter A População LGBT A Vigilância Ainda Maior Sobre Os Padrões Heteronormativos Isso Também A gente Mostra No Brasil A gente Tem Esse Problema No momento Não Temos Lockdown Em Todos lugares Mas Temos Essa Questão Essa Questão Social Que Não É Tocada Que Não É Mencionada Aqui A Pergunta Dela Colômbia Onde Teve Lockdown Ou seja Uma Forma Mais Rígida Ainda Assim Ela Produz Seus Efeitos Não Indesejáveis Que É Esse Tipo De Conduta Então Não É Assim Um Distanciamento Social Que É Feito Pela Base Da Força Não Funciona Um Distanciamento Social Que Fecha Os Olhos Para Realidade Social Da Sua População Também Não Funcionam Né É Eu Já Vi Algumas Algumas Discussões Sobre O Maranhão Né Eu Escutei Em Alguns Lugares Falando Assim Ah No Maranhão Não Funcionou O Lockdown Né Não Funcionou Ou Porque Não Foi Feito De Uma Maneira Mais Atenta A Esse Olhar Né Lá No Maranhão Fizeram Lockdown Na Grande Região De São Luís Então Foi São Luís E mais Três Ou Quatro Municípios Não Me Recordo Que Entraram Em Lockdown E Aí Você Via As Imagens Na Televisão As Pessoas Transitando Né Normalmente Então O que Que É O que Que Acontece Nesses Locais O Problema É Um Instrumento Ou O Problema É A Gestão Desse Lockdown Né Então No Maranhão Mesmo É Uma Das Regiões Que Você Tem Um Maior Percentual Do Brasil De Pessoas Que Não Tem Carteira De Trabalho Assinado Então São Questões Eu Acho Que Poderiam Ser Mais Bem Utilizadas Pela Gestão Em Em Relação Esses Dados Que A Gente Tem Do Google Acho Que Tem Algumas Que Tem Que Que Trouxe A tona Perguntou Se a gente Tinha Repletido Sobre Isso Pensado Sobre Essa Questão E A Primeira Coisa Que A gente Tem Que Imaginar É Que É Que Quem São As Pessoas Que Tem Celular Então muitas Pessoas E Eu Acho que É Desproporcional A Há um Viés Muito Grande Para Pessoas Que Estão No Mercado Informal E Que Não Tem Celular Ainda Que Hoje Muita Gente Tinha Celular Ainda Tem Muitas Pessoas Que Não Tem E Dessas Algumas Podem Não Utilizar Google Maps Ou Algo Do Tipo Então Tem esse Viés Demostragem Esses dados de mobilidade Que a gente estuda Quem são essas pessoas Esse é o primeiro No caso Da Inloco A gente Conseguiu A nível De Hexágono Quatro centímetros quadrados Enfim Então assim Tem Essa Questão De Desagregados Tem A questão De Anonimização Que É algo Mais Complicado Ainda Porque Por exemplo Quando A gente Conversou Quanto Tempo De Dados Eles Tinham E Se Para Os Negócios Para As Instituições Guardarem Dados De Pessoas É Muito Arriscado Para Eles Então O que Eles Fazem É Se Livrar Desses Dados E Isso Está acontecendo Não Só No Brasil Por Caso LGBT Mas No No Mundo inteiro No meu Trabalho Eu trabalho Com dados De câncer Dos Estados Unidos E Todo ano Eles Lançam Mais Dados De Anos Anteriores Então São Mais de 40 Anos De Dados É O Programa SEER Que Eles Chamam Lá E Neste Último Ano Eu recebi Esse ano Passada Reatrasado Dados Novos E Muita Coisa Estava Faltando E Eu Entrei Em Contato Com Eles E O O que Eles Falaram É Que Mesmo Anonimizando Os Dados Alguns grupos Conseguiram Criar Algoritmos Que Conseguiram Desanonimizar E Conseguiram Identificar Pessoas Em Alguns Grupos O Que É Inevitável Porque Se Você Tem Um Câncer Raro Por Exemplo E Você Tem Um Estado É Fácil Identificar Quem É Que É O Homem Com Tal Idade Que Teve Esse Câncer Naquela Cidade Resultado Eles Tornaram Os Dados Mais Agregados Ainda O O que dificulta Muito Mais Se Fazer a ciência Então Você Perguntou Que Seria O Ideal Para A Gente O Ideal Seria Dado Individual De Todas As Pessoas Uma Mostragem Aleatória Só Que Entra A Questão Que O Ideal É Perigoso Então Já Imaginou Um Governo Autoritário Com Esses Dados De Indivíduo Dia A Dia Geolocalização Para A gente Que Faz Ciência Seria Maravilhoso Mas É Muito Arriscado E A A A Luciana Falaram Do Baseline Da Linha De Base Que Faz A Comparação Desses Dados No Caso Da Inloco A Gente Tem Deste Ano Alguns Dados E Da Google Eles Pegaram Esses Dados De Janeiro Então É 13 De Janeiro A 6 De Fevereiro E O que eles fazem É Calcular Uma mediana De 19 18 17 16 Março E a gente não tem isso Por quê? Porque eles provavelmente apagam por receio da LGPD e outras questões Então sequer nós podemos comparar com anos anteriores Eu vi o pessoal fazendo algumas análises com os casos de síndrome agruda respiratória e o que eles fizeram foi isso comparar com os anos anteriores o que é adequado No nosso caso a gente fica restrito Então nós temos dados que tem um viés da nossa demonstragem temos dados que são agregados e temos dados que estamos comparando com janeiro No caso Aqui na França funciona perfeitamente isso porque janeiro é um mês normal No Brasil janeiro não é um mês normal Tem veraneio Então assim quando a gente fala que as pessoas estão ficando estão indo menos para o trabalho do que em janeiro é complicado porque em janeiro muito brasileiro não vai para o trabalho O brasileiro tem o trabalho formal Então isso tudo são questões que vão complicando a nossa análise e que muitas vezes a gente conversa com a pessoa e fala você não tem certeza você fala talvez e tal Eu acho que essa ciência é responsável são menos certezas O nosso trabalho é diminuir a incerteza e não dar certeza sobre as coisas E uma outra questão só para finalizar que foi o ponto que a Luciana falou que o pessoal falando que o lockdown não funcionou o lockdown funcionou o lockdown aqui não funcionou Isso é muito complicado porque quando a gente faz esse tipo de pergunta se uma intervenção funcionou ou não isso não é uma pergunta associativa não é uma pergunta estatística isso é um contrafactual uma pergunta causal teria acontecido diferente se eu não tivesse feito essa intervenção e o meu doutorado é justamente inferência causal então você não pode só porque aconteceu algo e depois aconteceu outra coisa você não pode falar que correlação é causalidade então não é porque aconteceu algo que aquela intervenção não funcionou é um problema muito mais complicado de responder e eu tenho visto muitas pessoas que são contra o lockdown por exemplo buscando qualquer oportunidade de que não deu exatamente como deveria ter dado para falar que o lockdown não funcionou e você não pode falar isso é uma falação argumentativa é o que eles falam que é depois disso portanto por causa disso só falar essa argumentativa então é muito complicado querer dizer que o lockdown não funcionou porque talvez os casos aumentaram tem que ter bastante cuidado com isso as pessoas não estão levando esse tipo de pergunta com a metodologia adequada eu diria só esses pontos que eu queria falar o teu microfone está desativado desculpa então vamos vamos ver eu sei que normalmente as pessoas enviam perguntas e comentários eu ia ler a da Laira pois a Luciana já se referiu a ela sobre as cidades da América do Sul sobre elas ter identificado tem algumas então tem uma questão que eu acho que está discutindo a Laira que vai além não quanto você quer fazer sinalização de grupos para as políticas de distanciamento social então Bogotá escolheu homens e mulheres podem sair em diferentes dias alguns lugares estão começando a discutir isolamento vertical foi proibir as pessoas de uma certa idade sair às ruas isso vai resolver o problema tem esse tipo de questionamento e o que a Laira está perguntando na pergunta dela é se vocês conseguem ver se onde fazem esse tipo de targeting se existe algo que sugere que isso funciona ou não funciona ou como isso funciona a mobilidade nesses casos não porque a gente não tem dados sociodemográficos então é tudo no agregado esses dados são todos no agregado então a gente infelizmente não tem na conversa com o Luciano eu como boa demógrafa falei idade sexo da pessoa mas como o Marcel disse pode ser um identificador acho que a gente fica entre o dilema de ter uma informação que poderia ser neste contexto tudo e no dilema da lei de proteção ao indivíduo das suas seus dados então congelou? vocês estão me ouvindo bem? estamos te ouvindo tá então ficamos entre a cruz e a espada mas não tem não Laira infelizmente não tem como a gente identificar nenhuma das bases nenhuma das bases só estou avisando não sei se outras pessoas normalmente mandam as perguntas em perguntas e respostas ou levantam as mãos mas um pouco enquanto vamos ver se alguém levanta a mão uma questão que eu queria discutir e entender melhor é nesse que vocês mostram nos clusters vocês podem explicar isso eu achei interessante mas achei que precisava só entrar um pouco e entender melhor o fato que vocês estão identificando um cluster como vocês interpretam isso porque vocês têm o tipo de viagem que a gente já discutiu tem problemas workplace é uma categoria muito confusa mas esses clusters como vocês entenderam o que eles estão sugerindo primeiro assim comparando dois 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 países que tiveram medidas de distanciamento social um mais rígido no caso argentino e um menos rígido como o brasil é os dois formaram clusters mesmo aquele mais rígido você pensar que o mais rígido o modelo mais rígido a medida ela é mais por inteiro a contenção de circulação ela é mais por inteira dentro de um país do que naquele caso do brasil que é mais fluido certo formou cluster a despeito disso porém a intensidade ou tamanho desses clusters ele parece ser diferente de acordo com a medida social adotada no brasil em que não teve um distanciamento social menos rígido em relação a argentina você teve mais áreas formando um padrão você vê lá no azul que tem a região norte vários estados agregados com o mesmo perfil ou seja com uma baixa variação na mobilidade com relação ao baseline ou seja é uma série de estados que não mudaram muito o seu nível de circulação durante a pandemia não mudaram muito continuaram tão como está e também por outro lado você teve clusters aquele de vermelho que é o nordeste em que aquele grupo de estados do nordeste eles formam uma zona quente no sentido contrário no sentido de que é uma região que está diminuindo muito a sua mobilidade em relação ao seu baseline então com relação o que essa análise mostrou é forma-se cluster sim em Argentina onde a medida de distanciamento foi mais dura você tem regiões que parecem que tem um padrão de mobilidade distinto de outros locais é claro que eu estou pegando um período inteiro eu estou pegando um período em que algum momento uma outra província pode ter aberto uma outra província pode ter sido mais flexibilizada tem que considerar isso também mas ainda assim na Argentina não foram de várias províncias foram de províncias isoladas acho que o máximo que teve ali teve duas províncias enquanto no Brasil você teve clusters com três quatro estados cinco estados ou mais na Argentina você teve dois estados um então é mais esse número de de unidades do cluster pode ser uma derivação disso quando o distanciamento social é mais rígido poucos escapam eu diria assim poucos como tem um padrão diferente sim eu pensei um pouco uma leitura sobre coordenação porque a gente fiz um seminário com pesquisadores da Argentina que eles discutiram muito e fizeram questão assim cada vez que o governo argentino ao nível nacional está lançando uma política ele convoca todos os governadores existe uma uma conversa com os governadores um acordo prévio com os governadores e o presidente depois sai e faz um pronunciamento então é no caso do Brasil a gente sabe que isso não está acontecendo então quando aparecem clusters ainda dentro da análise que vocês estão discutindo me fiz pensar assim vocês pensaram que poderia por exemplo o Nordeste formou um comitê não? então vocês são a única região que formou eu vou esquecer agora o nome como se chama? o comitê consórcio do Nordeste é a única região do país que existe um consórcio que vários estados conversam juntos trocam informações e pelo menos procuram definir políticas juntas isso a gente pensaria que quando vocês estão fazendo os clusters a gente conseguiria identificar que coordenação está funcionando em algum lugar no Brasil então fiquei pensando que essa análise dos clusters poderia ser muito promissora nesse sentido entendi essa questão da coordenação eu acho que eu não tinha pensado nisso você está me dizendo mas a questão da unidade da Argentina da forma como tem sido conduzido e no caso do Brasil eu acho que se refletiu nisso como você tem uma agregação você tem uma maior formação de cluster com relação a essa unidade dentro do Nordeste eu acho que seria uma coisa bacana eventualmente cientistas políticos fazerem esse tipo de estudo tem vários aqui tem vários olha a dica olha a dica de dissertação você tem assim uma eu acho que tem a questão do consórcio do Nordeste que é muito importante só que é de antes então você já tem aqui o fórum dos governadores do Nordeste já em outras pautas antes da pandemia eles já agiam muito em bloco a gente acompanha aqui do governo do estado a governadora sempre em contato com os outros governadores então essa unidade que se criou no Nordeste pode ser sim uma coalizão um efeito a mais para o enfrentamento dessa doença acho que é um ponto bacana que eu não tinha atentado isso que você está levantando e essa e dá para ver a gente pegou um lado muito agregado pode se fazer por unidades menores para ver se esses clusters mudam no tempo qual que é a força da associação como que a gente conseguir pegar um horizonte maior acho que muita coisa ainda está por fazer jovens aí é dica mesmo dentro de um estado pensando nas comunidades onde a gente tem maior capital social maior coesão social será que a gente percebe clusters de de solidariedade não? exato seria uma coisa interessante que esses dados nos permitem explorar e estudar de outra forma com certeza se eu puder fazer um comentário eu queria aproveitar esse gancho que você falou sobre a questão da na aula do mestrado e outras pessoas que podem fazer pesquisa nisso acho que é muito importante chamar a atenção de todos para uma coisa que a gente começou num ritmo muito frenético porque a necessidade de dar uma resposta para a sociedade contribui com a sociedade durante essa escalada da pandemia que a sociedade tivesse recursos nisso mas a verdade é que a gente ainda vai ter um objeto de estudo significativo sobre esse tema da covid assim como até o Instituto da Grande Depressão a gripe espanhola e todas as outras coisas que se passaram esse tema vai ser muito estudado sobre como a crise foi gerenciada e não só pensando no futuro mas pensando daqui assim um longo prazo mas pensando daqui a três meses é muito factível você imaginar que ainda acham a segunda onda então assim eu acho que todos aqueles que podem ter aquela sensação de que se eu estivesse lá desde o começo dado uma ajuda poderia ser que tivesse sido interessante mas agora talvez já tenha passado um pouquinho o timing eu acho que o timing não passa enquanto ainda tiverem pessoas passando por tudo que estão passando então acho que esse gancho eu queria aproveitar para puxar e dizer a todo mundo que estiver assistindo e como já acontece em várias outras palestras alguém vê e acha legal e quer se unir para colaborar ou quer criar uma iniciativa própria faça isso não considere que esse timing passou porque esse timing não passa enquanto tiverem pessoas sendo afetadas a gente vai precisar de análise nesse sentido ótimo eu vou o professor Eduardo Marques está aqui com uma pergunta estou habilitando ele para falar não sei se ele consiga fazer a pergunta ele mandou a pergunta aqui Edu não sei se você quer fazer ela com o microfone e o Moacir também que a gente vai Edu você consegue ou a gente lê parece ainda vamos colocar aqui só ler ele fala duas perguntas no caso das cidades brasileiras e em especial Natal Edu vocês têm uma interpretação sobre os efeitos das diferentes estruturas urbanas vocês pretendem cruzar esses indicadores de isolamento com incidências e óbitos isso tem sido feito de forma agregada e vocês têm condições de desagregar então não sei se vocês querem comentar sobre isso sim obrigada pela pergunta professor a gente tem intenção de avançar nisso com os dados hexagonais a gente tem não só para Natal mas dentro do Rio Grande do Norte a gente tem os dados para outros municípios que também já estão duramente afetados no caso de Mossoró Mossoró é o segundo município com a maior incidência da doença dentro do estado ele fica quase ali na fronteira com o Ceará o princípio também importante de você avaliar os dados intra estão me ouvindo? está aparecendo aquela mensagem e sim é correlacionar com os dados epidemiológicos a gente tem feito alguns testes para tentar ajustar esses modelos cruzar com características socioeconômicas essa questão da infraestrutura o que a gente tem de informações de infraestrutura embora são informações prospectivas ainda de censo 2010 alguma outra coisa que a gente consegue mais atualizado mas eu acho que vale o esforço da gente fazer essa correlação e aí tem esses municípios tem alguns outros eu acho que no total nós temos seis municípios do Rio Grande do Norte e que daria espalhados pelo estado e que daria uma 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 boa resposta né pra gente com esses dados aqui a secretaria de saúde pública é a CESAP RN eles têm uma boa a gente tem uma boa relação com a CESAP a CESAP se mostra é organizada em termos de informações o Rio Grande do Norte a gente pode dizer que tem na média né boas informações informações né qualidade a questão da testagem né é é uma questão também né que a gente tem que levar em conta pra trabalhar essas informações então é uma aí são outras né questões né a se ver mas o potencial do dado hexagonal é esse poder fazer essas minhas novas entendi então vamos vou ler aqui a pergunta do Moacir que ele está dizendo que é melhor eu ler vocês consideram que no futuro poderia ser rever as políticas para a proteção de dados em função do que se pode realizar em termos de políticas públicas de distanciamento para gerenciar a atual crise da Covid-19 então sabemos que por exemplo muitas dessas empresas que têm fornecido dados que são muito importantes para a gente entender aderência às medidas eles estão com ações judiciais estão sendo processadas por ter disponibilizados essas informações então vocês têm discutido isso vocês pensam sobre isso essa é a pergunta do Moacir precisamos rever as leis de proteção de dados no Brasil dado o que a gente entende sobre a pandemia alguns colegas na verdade a LGPD ela nem está funcionando ainda ela já foi já está valendo a lei já foi aprovada mas ela só vai começar a valer se não me engano em agosto desse ano e se eu não me engano tem um projeto de lei no Congresso Nacional para adiar isso para o futuro então ela sequer está em prática mas teve um tempo aí alguns anos sei um ano alguma coisa do tipo para as instituições irem se acostumando se preparando para quando ela entrar em vigor e assim eu acho que tem coisas que podem melhorar claro mas nesse sentido eu acho pouco provável porque por exemplo para ter uma possibilidade em uma pandemia ter uma cláusula que em caso de pandemia mais dados podem ser em caso de emergência mais dados possam ser liberados para isso acontecer eles têm que ter os dados e o que eles fazem é também se livrar dos dados então acho que é três meses não me lembro quando é três meses eles apagam o dado de antes para não ter risco então no evento de ter uma pandemia não tem como eles terem os dados do passado para falar não beleza agora eu vou liberar então isso é muito complicado agora por exemplo a Enloco está com alguns parceiros compartilhando esses dados a Google também então vai passar mais de três meses mas é como eu falei lá no começo o ideal é que a gente tivesse do ano passado do ano retrasado de três, quatro, dez anos atrás para a gente comparar isso aí porque mesmo que a gente tivesse apenas do ano passado ainda é ruim porque nada garante que fevereiro de 2019 tenha sido um fevereiro típico então o ideal é que a gente tivesse fevereiro março, abril de vários anos fazer uma distribuição de como teoricamente é um fevereiro normal típico e comparar com o nosso então assim é como eu falei eu acho que tem muita coisa que poderia ser mudada para a gente ter o dado ideal mas ter esse dado em uma época não de pandemia ou nas mãos erradas pode ser muito perigoso a própria Abin no Brasil se eu não me engano já teve alguns questionamentos sobre essa transparência de dados que o Brasil tem porque tem muito muito dado público no Brasil eu fiz uma solicitação de dados pela lei dessas informações pela LAI no começo do ano para dados de câncer e me responderam super rápido e eu até pensei que não iam me responder que eu pensei já que eu mandei em dezembro mas eu falei como está tendo a pandemia eles não vão me enviar agora eles vão fazer o que é prioridade de covid e depois eles me mandam esses dados de câncer mas eles me mandaram então o Brasil ele tem uma política razoável de compartilhamento de dados e isso tem umas consequências que não são muito interessantes então é o de sempre nas mãos corretas é show de bola nas mãos erradas pode ser muito arriscado entendi não sei se alguém mais quer comentar sobre isso eu queria fazer um adendo tudo bem realmente em relação a lei para entrar em vigor vai ter um atrasozinho provavelmente ano que vem e eu acho que pelo andar da carruagem 2022 quando a gente fala de dados às vezes eu fico com um pouco de receio de como o Marcel tocou nesse ponto esse dado vai pertencer a quem dado que dados hoje em dia tem um valor gigantesco e se em mãos erradas podem enviesar as decisões a gente começa a ver por exemplo ferramentas que estão sendo desenvolvidas nos outros países em Singapura na própria Coreia do Sul a questão do contact tracing é uma ferramenta poderosíssima para os dois lados imagine quando as pessoas começarem a ser monitoradas uma colega que está em Portugal na área da saúde é médica ela fica ligando para as pessoas e aí você saiu de casa não sei o que aí as pessoas não porque eu vou responder você não vou responder a polícia vai na casa do sujeito e força ele a responder então percebe que é uma linha muito tênue entre a gente usar isso para uma coisa muito boa que é evitar o contágio mas também se o governo for autoritário pode ser utilizado para vários outros fins não tão interessantes então perceba que a gente está vivendo uma linha muito tênue as leis estão sendo criadas o entendimento da sociedade sobre o uso disso está sendo implementado ainda está sendo amadurecido então eu vejo muitos desafios não só pelo lado da ciência mas pelos aspectos jurídicos a instrumentação e o arcabouço jurídico para isso está sendo discutido nesse momento e tudo misturado então realmente não é uma solução simples de chegar aqui e falar vai ser assim com essa ferramenta usando esse framework e etc temos alguns meses aí pela frente de muitas discussões ainda muitas e discussões muito difíceis não porque um dos problemas que é o que a gente tem como hotel nativa voltar às pesquisas de opinião pública por exemplo mas existe um viés muito grande nessas pesquisas agora por exemplo que a gente sabe que é difícil as pessoas revelar um comportamento que não é premiado pela sociedade então se você diz como você está dizendo da médica quando você liga em uma pesquisa de opinião pública e você diz você está em favor as pessoas estão respondendo também sabendo quem sabe eu quero responder corretamente não honestamente algumas vezes não então temos queremos estudar os indivíduos como eles se comportam mas é uma tem vários dilemas éticos vários várias questões super difíceis estudar as pessoas não o desafio de ser cientista social é um grande desafio sim acho que também é dos colegas aí da engenharia sim das áreas afins todos nós temos que pensar isso não é só as ciências sociais é todos nós que trabalhamos com seres temos que pensar nesses desafios é verdade mas agora mais do que nunca bola pra frente sim isso aí é nosso lema bom então acho que foi uma discussão super boa intensa eu quero agradecer muito aprendimos muito estamos queríamos muito discutir com vocês saber o que vocês estão fazendo parabéns pelo trabalho maravilhoso e muito cuidadoso o que vocês estão fazendo e espero que a gente continue fazendo trocas discutindo com vocês as próximas etapas da pesquisa nós que agradecemos ao convite foi uma tarde bacana e aí a gente segue combativos nesse momento em que a gente está vivendo fica mais fica mais leve a gente suportar o peso das notícias das coisas dividindo conhecimento com outras pessoas com certeza se alguém mais quer falar não sei se alguém quer falar mais palavras de encerramento só rapidinho só também agradecer acho que deu uma travada aqui né só a câmera nós não estamos te vendo só agradecer a oportunidade de a gente estar aqui discutindo é sempre um prazer e eu acho que o grande segredo desse momento todo é a gente unir esses especialistas de várias áreas se a gente só unir engenheiros vai criar aqui algo que é super tem sua utilidade mas não tem um lado humano eu falo isso porque só como uma coincidência como eu conheci a Luciana a gente na mesma instituição e a gente fazendo um trabalho e quando precisávamos de ter uma visão diferente uma visão mais humanista aí foi aí que a gente quando em conversa com a Luciana a gente viu que o trabalho mudou completamente isso pra dar um exemplo imagina se a gente unir outros profissionais de outras áreas ou como a gente pode chegar mais longe então é um desafio não só colaborar mas colaborar com nossos pares e pesquisadores de outras áreas saber escutar e cada um poder contribuir muito bem na área que você é especialista eu acho que esse é o principal desafio pra gente tentar superar tudo isso concordo integralmente isso que eu acho que a gente tem muitas coisas tristes da pandemia mas esse é um presente que nos tem dado a pandemia que nos tem feito como cientistas a gente se unir e compartilhar e trabalhar juntos de uma forma inédita e isso acho que uma das grandes esperanças de sair da pandemia a gente está dando um passo muito importante gigantesco para as ciências não? eu estou vendo tantas iniciativas nesse sentido e eu concordo Ivan com você as conversas quando você conversa só com pessoas que pensam como você você não tem você escreve outro artigo não? você apresenta outro achado para o governador para o prefeito em tua cidade mas quando você tem que conversar com várias disciplinas várias pessoas pensando juntos estamos crescendo muito como cientistas então isso é algo que a gente sempre tem que procurar achar a parte positiva da pandemia e isso é algo que a gente ganhou e que a gente não pode perder com certeza bom e também que a gente agora faz seminários com a distância em que estamos sempre em contato bom super obrigada a tecnologia ao nosso favor obrigada querida um abraço a todos obrigada pelas perguntas e vamos em frente ok vamos em frente tchau tchau tchau